Estou feliz de estar aqui para falar da Palavra do Senhor, amém? Aproveitando que vocês se encontrem em pé, vamos abrir nossas Bíblias no tema do trabalho, amém? Segunda Crônicas, capítulo 7, eu quero ler a partir do versículo 13, amém? E diz assim a Palavra do Senhor, Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos cafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados, estararei a sua terra e estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Se você ainda não morou neste lugar, ainda há tempo de você orar, ainda há tempo de você orar, porque Deus está aqui e Ele quer falar comigo e com você nesta noite, amém? Amém, Jesus! Glória a Deus! É o meu último dia da campanha, né, professor Paulo? E eu creio que alguém aqui já recebeu a bênção, alguém já levou a sua cura, o seu milagre, o seu lar, a sua vitória, e se você ainda não receber, ou ainda tem hoje, tem amanhã, continue buscando, que na hora certa você vai ser abençoado, amém? Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Igreja, no versículo 14, tem quatro atitudes aqui que é muito importante e para eu e você ser os vendedores nós precisamos fazer, amém? A primeira atitude que fala aqui é se humilhar, amém? Você já se humilhou hoje? Você já dobrou o seu joelho? Já conversou com Deus? Já pediu perdão por algo que você fez? Por algo que você falou? Você já aprende isso hoje? E tem pessoas que fazem isso só no dinastêmo, no dinastêmo ele acha que é pobre dia, que ele tem que pedir perdão, que ele tem que se humilhar? Não, não, igreja. É todos os dias nós temos que nos humilhar pelo Senhor. Todos os dias. Nós temos que nos humilhar pelo Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos pessoas falhas, nós pecamos. Às vezes no olhar nós pecamos, não precisamos nem falar, no pensamento nós já pecamos. E por isso nós precisamos nos humilhar. Eu quero falar aqui sobre uma coisa, que aconteceu, diz a palavra do Senhor, que quando Josué morreu, o povo começou a pecar com o Senhor, começou a se revoltar, a fazer o que era mal, e Deus castigou o povo de Israel. Deus enviou ali, e diz a palavra do Senhor, que eles plantavam na hora de poder, os vidianitas iam lá, e outros povos roubavam tudo o que eles tinham plantado. Por quê? Porque eles pecaram contra o Senhor, não se humilhavam, continuavam se pecando, e Deus foi castigando. Enquanto eles não se humilharam, enquanto eles não viram que estavam errados, que precisavam de uma transformação, que precisavam agir diferente, Deus não ouviu a oração deles. Mas a partir do momento que eles viram, que eles perceberam, que eles tinham que se invitar perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que deu a vida por eles, o Deus que trabalha em prol dos seus, sem olhar o momento, a hora, a circunstância, o Deus do impossível. A partir do momento que aquele povo de Israel se humilhou, Deus enviou alguém para ajudá-los ao ter cível, daqueles povos que ameaçavam eles. Eu quero dizer pra você nessa noite, a partir do momento que você se humilhar, mas de coração aberto mesmo, que você fazia uma entrega total da tua vida pra Deus, você vai ver Deus agir na sua vida, o gigante que está na tua frente vai cair, você vai conseguir atravessar o nosso medo, você vai vencer nas provações, seja ela qual for, você vai conseguir vencer a enfermidade, seja ela qual for. Mesmo que o médico diga que não tem mais cura, que não tem mais jeito, pro meu Deus a jeito, pro nosso Deus a solução. salvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Quando o povo de Israel se humilhou, quando Deus viu que eles estavam com o coração quebrantado, que eles não supusavam mais aquela cruz, aquela prisão, aquela dor, aquela luta, Deus se levantou do seu trono e usou a Gideão para salvar o povo de Israel. salvado e adorado é o santo nome do Senhor. Se humilha, que Deus vai levantar alguém pra te socorrer. Se humilha, porque Ele está ouvindo você. Ele está com o seu ouvido a pé, pra te atender. Seja qualquer fogo, qualquer momento, não importa a situação, o que Deus está passando, o importante é você se humilhar, mas se humilhar perante Deus, Todo-Poderoso, o Deus que tem olhado em nós, o Deus que tem, os teus olhos são como chamas de fogo, diz a palavra do Senhor. Não adianta nós morrer, não adianta nós chorar, se você esconder. Ele está com os seus olhos acertos na nossa vida. Louvado e adorado é o santo nome do Senhor. Assim como o povo de Israel foi glorioso nesta batalha, você também tem que ser. Você também pode ser, mas precisa se humilhar perante a palavra do Senhor. Precisa se humilhar perante Deus. Não deixe chegar a Santa Ceia pra você pedir perdão, não. Não deixe chegar a Santa Ceia pra você ver que você está errado, não. É todos os dias nós temos que clamar ao Senhor e pedir por sua misericórdia. Todos os dias nós temos que olhar para nós e pedir, Senhor, me perdoe porque eu errei, eu fui falho, eu sou pecador, mas eu sigo com Deus e perdoa os pecados. Louvado e adorado é o santo nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, a segunda atitude aqui é orar. Amém? Irmãos, sem oração não tem poder. Sem oração nós não temos vitória. Sem oração, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir dar nenhum passo sem oração. Mas a partir do momento, igreja, que nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Louvado e adorado é o santo nome do Senhor. Aleluia! Quem não conhece a história de Daniel, né? Daniel só falava do Senhor que ele era íntegro, era um homem de oração. Ele orava três vezes ao dia, olhando o vagarismo na janela, para o lado de Jerusalém, e clamava ao Senhor que ele queria voltar para Jerusalém, ele queria voltar para a sua cidade, para o seu país. E diz a palavra do Senhor que Deus ouvia a oração de Daniel. Às vezes você acha que você olha e Deus não está vendo a sua oração, Ele está sentindo. Mas há um momento que ele fica em silêncio, há um momento que ele se cala, que às vezes nós pensamos, meu Deus, Deus te esqueceu de mim, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, Deus te esqueceu de mim, te esqueceu da minha vida, te esqueceu do meu lar, não, Ele não esqueceu de você, porque a palavra do Senhor diz que Ele não esquece o filho seu, mas apenas, igreja, Ele vai agir no momento certo, na hora certa, não é um segundo, atrasado, atrasado, não, é apenas no momento e na hora certa, que Ele vai agir em seu favor. Continue orando, continue clamando, continue buscando, que Deus tem vitória para você. Então a palavra do Senhor que Daniel, Ele estava ali orando, e quando veio ali, quando seus inimigos foram ali para conversar com o rei, para formar um decreto, fazer um decreto, Daniel escutou aquilo, e com certeza ele sabia que aquilo era para ele, para apagar a fé dele, para ver se ele ia dobrar os joelhos, se ia clamar. mas a palavra do Senhor, que quando Daniel saiu da presença do rei, ele foi até o seu quarto, e dobrou o seu joelho, e se orou. Ele não cessou de cromar, ele sabia que ele podia ser jogado na mão dos leões, ele sabia que ele podia morrer, mas era por uma causa justa. Eu não sei qual é a tua calma, eu não sei qual é a tua oração, eu não sei qual é o teu clamor nessa noite, eu não sei se o que você queria, você conseguiu realizar no ano passado, ou se você ainda não realizou, eu não sei o que é, mas eu não quero ter para você nessa noite, orar sem cessar. A oração é a chave da vitória, sem oração nós não vamos vencer, sem oração nós não vamos ser vitoriosos, sem oração o diabo vai olhar para mim, para você, e vai dar guardada a nossa cara, de nós. Mas a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho, e nós orarmos ao Senhor, nós vamos ser mais do que vitoriosos. Daniel saiu da liga presença do rei, ele dobrou o seu joelho, diz a palavra do Senhor, e ele clamou ao Senhor, sem se importar com as afrontas, com as acusações, porque ele sabia que o Deus que ele servia, era o Deus que podia lembrar ele da copa dos treores, ele sabia que se fosse a oração ele partir, ele iria partir, mas como um servo valoroso, um servo vitorioso, eu quero dizer para você nessa noite, aonde está a tua oração, aonde está o teu clamor, você quer peito, você quer vitória, mas você não tem de dobrar, do perante o Deus Todo-Poderoso, é dele que vem a força, é dele que vem a bênção, é dele que vem a cura e a libertação, para o teu lado e para a sua família, que é louvado e adorado, é o santo nome do Senhor, você não pode orar, só quando você estiver na casa do Senhor, não, você tem que orar no seu lar, você tem que orar aonde você estiver, você tem que buscar, se não parar o Senhor, nós temos que orar, sem cessar, se você não tem o costume de orar, você nunca vai ter bênção para contar, você nunca vai ter milagre para contar, mas a partir do momento, que você começar a orar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, Deus pode te livrar da cor dos leões, assim como fez com Daniel, Deus pode fazer e deixar o impossível, mas serpente da nossa atitude, serpente de nós, estamos voltados para aprender, para ouvir, para humilharmos perante o nosso Deus, Daniel foi humilde, Daniel não se importou, com o que podia acontecer com a sua vida, ele sabia que ele podia morrer, para que ele não ia parar de orar, eu quero dizer para você nessa noite, pode vir a luta que vier, pode vir a enfermidade que vier, continue orando, continue adorando, continue intercedendo, que você vai ver Deus agir, você vai ver Deus trabalhar na sua vida, porque Deus tem algo grande para você, mas depende de você, para ser vitorioso, dependendo da sua oração, se a oração, a sua oração é pouco, é pouco a vitória que você vai ter, se a sua oração é média, é média, vitória que você vai ter, mas se você tiver bastante oração, é bastante vitória, é bastante poder, que Deus vai derrubar toda a sua vida, louvado e adorado, é o santo nome do Senhor, Ele tem tudo para dar para mim e para você, mas depende da nossa oração, depende de como está o nosso celeiro lá com Ele, como está a sua oração, será que você tem reserva lá em cima? Santa, nós temos que ter igreja, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se daqui a 10 minutos, ou daqui a 1 minuto, Ele não vai vir buscar a sua igreja, e lá não vai chegar a frente que não ora, lá não vai chegar a frente que não se humilha, lá não vai ter isso, lá vai ter aquele cristão, que é lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele cristão que ora dia e noite, aquele cristão que se humilha perante o Torno Poderoso, lá vai ter esse tipo de preenche, esse tipo de cristão, comece o ano, igreja, de uma forma diferente, comece o ano, orando mais, se humilhando mais, buscando mais Deus, adorando mais a Ele, que você vai ver que este ano vai ser um ano de muita bênção, muita vitória na sua vida, porque é um treino Deus que faz promessa e cumpre, e Deus tem feito promessa para o seu povo, e Ele não mudou, Ele não vai mudar e jamais mudará, Ele sempre vai cumprindo as promessas que faz nas nossas vidas, salvado e adorado, é o Santo Nome do Senhor, o Todo-Poderoso, e a terceira atitude, igreja, é buscar, o que é buscar, é procurar, aleluia a Jesus, buscar pela forma e buscar, eu me lembro da raiz que é, que diz a palavra do Senhor, que para se apresentar ao rei, tinha que ter, ali um convite, tinha que ser chamado, senão não podia se apresentar, mas a rainha esteira, irmãos, irmã, ela era uma mulher usada pelo Espírito Santo de Deus, ela era uma mulher que se humilhava, ela era uma mulher que sabia morar, ela era uma mulher que sabia clamar ao Deus Todo-Poderoso, Deus deu tanta sabedoria para ela, que ela foi muito sábia, ela falou assim, para Mardoqueu, vai lá, fala para todos os judeus, que durante três dias e três noites, eles não vão beber, eles não vão comer, nós só vamos adorar ao Senhor, nós só vamos clamar ao Senhor, vamos ficar com o nosso joelho no chão, e a nossa testa no pó, vamos clamar ao Senhor, e eu vou me apresentar perante o rei, e se for para mim morrer, eu morrerei, será que nós temos a mesma fé de ser? Será que nós temos a mesma sabedoria de ser? Ela sabia que ela podia morrer, mas era o seu povo que estava em perigo, era a sua geração que estava correndo um plano de perigo, e por causa dessa igreja, ela se doou ao Senhor, eles fizeram ali um jejum, clamaram por três dias e por três noites, não beberam, não comeram, só choravam na presença do Senhor, e Deus ouviu a oração daquele povo, eu não sei onde está o seu jejum, eu não sei se você tem se lembrado, que é importante consagrar ao Senhor, eu não sei se você tem um ano passado, quando você orou o jejum, ou se esse ano com o fim, eu não fiz isso, eu não sei, e não importa a mim saber, mas Deus pede a você, faça, faça a consagração a Ele, para Ele mudar muitas coisas na sua vida, no seu lar, na sua família, é importante irmãos, nós nos achegarmos perante o Senhor, é importante igreja, nós não nos esquecemos, que nós somos pó, que nós precisamos nos humilhar, que nós precisamos buscar a Deus, que nós precisamos tirar o tempo, igreja, para ser, para Deus e para ter intimidade com o nosso Deus, talvez você não consiga jejuar, porque dói a sua cabeça, talvez você não consiga jejuar, por outros motivos, não se preocupe com isso, peça a Deus, e Ele vai dar força para você ser vitorioso, peça a Deus, e você vai ver Deus trabalhar na sua vida, é muito importante igreja, jejuar, é muito importante fazer campanhas de consagração, porque é Ele, que nós chegamos mais perto do Senhor, se você quer ter um dom especial, se você quer ter uma cura especial, você precisa de um milagre na sua vida, e talvez há tanto tempo, você vem buscando, você vem buscando e não tem encontrado, comece a constatar ao Senhor, e você vai ver o milagre acontecer, comece a aclamar ao Senhor, e você vai ver, Deus abrir as costas de uma maneira sobrenatural, e fazer o impossível da sua vida, que todos vão olhar e vão dizer, não é ela, não pode ser, mas é, porque você está debaixo da graça do Todo-Poderoso, você está com o seu joelho no pó, salvando, pedindo, consagrando, enjejuando, irmãos, e quando nós fazemos isso, o diabo não consegue nos derrotar, o diabo não consegue parar na nossa frente, porque nós somos mais do que vitoriosos, no nome santo do Senhor, aleluia, 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 seja como a rainha estére, uma mulher com ousatia, com determinação e com sabedoria, uma mulher que sabia como buscar a Deus, e ser atendida, louvado e adorado, meu santo, no nome do Senhor, talvez você tenha buscado a todo tempo, e a resposta ainda não veio, talvez você tenha buscado errado, talvez você tenha buscado a todo tempo, mas tenha buscado errado, mas a partir deste momento, coloque no teu coração, que você precisa se humilhar, que você precisa se humilhar, que você precisa orar, que você precisa buscar ao Deus Todo-Poderoso, e você vai ver o milagre que vai ter a sua vida, com a quarta atitude, se separarmos do Senhor, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei nos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, eu me lembro, quando falo em converter, eu me lembro de Jonas, quando Deus chamou a Jonas, Deus falou para Jonas, ó, vai à cidade de Nínive, e fala para eles, que eles precisam se humilhar, e se converter, senão eu vou destruir a cidade inteira, Jonas, com medo, foi para outro lugar, mas como nós não conseguimos fugir do nosso Deus, você pode estar no mais alto céu, no mais alto núcleo do céu, você pode estar no profundo mar, mas Deus está com os seus olhos atentos, sobre você e sobre mim, Jonas achou, que ele fugindo para outra cidade, ele ia conseguir escapar dos olhos do Todo-Poderoso, e os olhos de Deus, igreja estão sobre mim e sobre você, cuidado com o que você está fazendo, se não for da vontade do Senhor, cuidado com a sua atitude, se não for da vontade do Senhor, porque Deus vai cobrar de você, e vai cobrar caro, Jonas foi parar, dentro da barriga de um peixe, dentro de um ventre de um peixe, e enquanto ele não se humilhou, Deus não permitiu que aquele peixe, jogasse ele para fora, mas quando Jonas viu, que ele não era o nada, que ele não tinha poder, que quem mandava na vida dele era Deus, que ele era a pena e servo, e quando nós somos servos, nós temos que obedecer a força do nosso Deus, se ele mandar ali, nós vamos, se ele mandar nós ficar, nós ficamos, se ele mandar falar, nós fala, se ele mandar parar, nós falamos, a partir do momento que Jonas entendeu isso, ele se humilhou, e Deus sempre me dedicou, já na vida dele, e mandou o peixe vomitar ele na praia, mas não acabou aí a história de Jonas, não, ele se arrependeu, ele foi lá, e pregou, para aquela cidade inteira, ele falou, que se eles não se humilhassem, e não se arrepender, que eles iam morrer, que Deus iam destruir a cidade, e Deus notizou a palavra do Senhor, que ela pode me pregar, a pregoar, isso, a palavra do Senhor, que sumiu lá no alto monte, ficou lá esperando, a cidade ser demolida, a cidade ser acabada por Deus, quantas vezes em igreja, nós vemos o nosso irmão lá no pobre, e muitos de nós, ao invés de ajudar, nós queremos ver ele pior do que ele está, Jonas fez isso, qual é a sua atitude igreja, diante de um irmão, de uma irmã que está precisando, da sua oração, que está precisando, de um abraço seu, que está precisando, de uma palavra de conforto, de consome, da nossa parte, como é a nossa atitude, nós vamos fazer como somos, esperar ele morrer, esperar ele, ficar no pó, ou nós vamos, e vamos segurar a mão dele, e vamos falar com ele, meu irmão, eu estou aqui, porque tem ele, eu estou aqui, para chorar com você, eu estou aqui, para vencer com você, eu estou aqui, para adorar com você, louvado e adorado, é o santo nome do Senhor, nós precisamos, mudar as nossas atitudes, de cristão igreja, nós precisamos, ser diferente, do mundo lá fora, nós precisamos, ter amor, ao nosso coração, pelo nosso irmão, que está sofrendo, que está fazendo, por um momento difícil, se Deus fosse por Jonas, ele devia morrer, todo aquele pão, vinha perecer, mas Deus conhece, o meu coração, e o seu, diz a palavra do Senhor, que aquele pão de Nínive, se arrependeu, eles treinam, na palavra de Jonas, diz a palavra do Senhor, que eles se humilharam, eles rasgaram, as suas vestes, diz a palavra do Senhor, que eles andavam naquela cidade, todos cheios de cinza, pedindo perdão, pedindo misericórdia, para Deus, porque eles foram pecadores, eles foram fados, e Jonas estava lá, no cubo do monte, esperando, Nínive ser destruída, e o povo estava lá, preocupado com o seu dia, preocupado com a sua vida, se humilhando perante o Senhor, mas isso o Senhor, mas não sabia, você não sabe, irmão, eu não sei o que passa, na vida do nosso irmão, na vida da nossa irmã, é só ele, Deus, porque tem terra, que nós enfrentamos, igreja, que é somente nós, e Deus, mas nós podemos ajudar, de longe, orando, jejuando, em favor do nosso irmão, se você está passando, por uma prova de Deus, não se preocupe, que Deus vai enviar, vasos valorosos, para te ajudar, e eu sei, que aqui dentro da casa do Senhor, as pessoas, são assim, são, de ajudar, de estender a mão, naquilo que está precisando, diz a palavra do Senhor, que Jesus estava lá esperando, diz que Deus, Deus mandou ali, fez nascer uma, uma planta ali, e o sol estava muito quente, então Deus fez nascer uma planta, e diz a palavra do Senhor, que aquela planta, estava na cabeça de Jonas, e Deus mandou um vento, bem calmo, e Jonas, que forçou naquilo, ficou a neve, com aquela planta, mas a palavra do Senhor, que no outro dia, Deus mandou um febre, e comeu aquela planta, e daí, Jonas conversou, a ficar bravo de novo, eu acho que Jonas, era igual Pedro, era um crente, bem, esquecido, não recomeu em você, sabemos adorar, sabemos chorar, sabemos sorrir, grande é o teu nome, aleluia, da palavra do Senhor, e Jonas começou a blasfemar, porque aquele bicho, tinha comido a árvore, não tinha comido aquela planta, e ele ficou nervoso, ficou bravo, e falou, como é que pode, o bicho vir comer a planta, que estava sendo, abençoando a minha vida, tirando o sol da minha cabeça, e Deus tornou para Jonas, e falou, você tem dor, de uma planta, que nasceu num dia, e morreu no outro, e como eu não vou ter dor, de uma cidade inteira, e se humilhou, perante mim, e se arrependeu, dos seus maus caminhos, como eu não posso perdoar, eu quero dizer, para você, essa noite, não importa, o pecado, que você cometeu, não importa, a falha, que você cometeu, Deus é um todo poderoso, para te perdoar, aleluia, o homem, pode te ajudar, pode te condenar, mas o nosso Deus, ele está de braços abertos, para te pedir, 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 não olhe, porque as pessoas falam, não, elas são pecadoras, elas são falhas, nós somos falhos, e às vezes, um falar nosso, uma palavra nossa, machuca tanto, fere tanto aquele que pecou, e às vezes, eles se achem dignos, de pedir perdão a Deus, porque o irmão dele, não perdoou ele, Deus perdoou a cidade de Níneve, porque eles foram humildes, eles reconheceram, que são falhos, que são pó, então, eu não sei qual é o seu pecado, qual é a sua falha, eu não sei, mas Deus me trouxe aqui, nessa noite, para dizer para você, que ele pode perdoar, e a partir do momento, que ele perdoou, ele esquece, e quem somos eu e você, para não esquecer, o erro do nosso irmão, quem somos eu e você, para não perdoar, o erro do nosso irmão, nós somos falhos, estamos sujeitos, aos mesmos erros, o outro que não pecou, foi Jesus, e mesmo assim, ele foi condenado, para que eu e você, tivéssemos o direito, a vida eterna, e a salvação, ele foi caluniado, para que eu e você, tivéssemos o direito, a vida, e a vida eterna, então igreja, que a partir de hoje, você tenha, mais quatro motivos, para ser glorioso, que a partir de hoje, você comece esse ano, diferente, comece esse ano, se humilhando, mais, comece esse ano, orando mais, comece esse ano, buscando mais, e comece esse ano, se convertendo mais, nos seus maus caminhos, nos nossos erros, nos nossos dificuldades, porque o nosso Deus, Deus está disposto, igreja, a nos levantar, como crente valoroso, não importa, o que aconteceu, nas nossas vidas, o que passou, passou, comece esse ano, desde que não, não vitória, do seu lado, da sua família, da sua vida, comece esse ano, igreja, de uma forma diferente, o que você fez de lá, no ano passado, não faça desse, o que você fez de povo, para Deus, no ano passado, deixou que você faça mais, ore mais, clame mais, a pandemia, ainda não acabou, igreja, nós ainda vamos ver, muitas coisas acontecendo, nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos mais vigilantes, nós precisamos, como igreja, estarmos mais, com nossos joelhos soprados, pedindo misericórdia, para Deus, para o nosso mundo, para a nossa cidade, para o nosso país, porque muitos, não sabem nem orar, depende de nós, que está tendo uma delícia, por eles, porque eles não conhecem, a palavra do Senhor, eles não sabem, o que é certo, o que é errado, mas eu e você sabemos, e cabe a mim, a você, clamar pelo nosso país, clamar pelo nosso presidente, clamar, pelos nossos governantes, que eles sejam usados, por Deus, não vai, melhorar, porque a palavra do Senhor, não se cumprindo, mas pode ser amenizado, através da minha, e da sua oração, você tem orado, pela vida do seu pastor, você tem orado, pela vida da irmã, do seu filho de oração, para a irmã, que cuida das crianças, para a irmã, que limpa, e para a casa do Senhor, porque todos eles passam por provas, passam por lutas, passam por momentos de vida, não é só porque é um pastor, porque é um dirigente, inclusive de oração, dirigente das crianças, dos jovens, que não passam por lutas, eles são os que mais passam, problemas, dificuldades, porque Deus tem colocado na mão dele, coisas importantes, coisas preciosas, para trabalhar na obra do Senhor, quando a vez que você orar, ou para os seus meninos, orar por cada um deles, e Deus vai te recompensar, a recompensa não vem do homem, mas ela vem do Senhor, agradecido é o nosso Deus, o homem está aqui, nas conversões de igreja, nós temos tudo, para trabalhar este ano, diferente para Deus, eu já coloquei no meu coração, se eu quero trabalhar, muito, muito, porque o ano passado, eu não fiz nada, de tudo que Deus fez para mim, eu não fiz nada para Ele, mas eu quero fazer a minha parte, e convido você a fazer a sua, não vai ser fácil igreja, você vai chorar, você vai gemer, porque diz, você vai chegar, não precisa do Senhor, não vai sair uma palavra na sua boca, você vai só conseguir gemer, mas a palavra do Senhor, que Ele escuta e entende, gemir, que Ele desprende, diz a palavra do Senhor, que nessa hora, Ele sabe entender, Ele sabe ler, o coração de um filho, adorado, meu Senhor, então não importa a luta que você está passando, ela não vai melhorar, ela pode amenizar, porque diz a palavra do Senhor, igreja que sem luta, nós não vamos ter vitórias, e nós estamos aqui para isso, para lutarmos, batalharmos, sermos vitoriosos, você já notou, que quando você está passando, acabando uma prova, vem outra, quando você acha que acabou a queda, vem outra, a vida do cristão é assim, ela não cessa, por isso que a palavra do Senhor, diz que nós temos que orar, sem cessar, porque as provas vêm, e ela não te dá um descanso, não, o diabo não quer saber disso, não, ele não quer ver você, de braço inclusado, tranquilo, não, ele quer ver você chorando mesmo, desesperado, agoniado, angustiado, mas eu tenho uma palavra de Deus, para você nessa noite, buscai primeiro, o reino de Deus, e todas as outras coisas, que você não acrescentar, eu tenho certeza, que você já ouviu essa palavra, talvez você não entendeu, o que Deus quis dizer, buscai primeiro, o reino dele, e o que você precisar, ele vai te dar, o que você precisar, ele vai te proporcionar, está voltando o pão, na tua casa, no alimento, ele vai prover, está voltando, ou o trabalho, ele vai te dar, não importa o que estiver faltando, busca primeiro, a presença do Senhor, e você vai ser Deus agindo, na sua vida. Glória a Deus!